Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Monster Hunter World beta né, a última beta aí galera, consegui jogar um pouco né, e agora eu tô tentando gravar aqui, faltando um pouco tempo aí pra acabar a beta né, vamos ver se eu consigo aí, vamos lá enfrentar o Nerf gigante, eu vou enfrentar ele com o Switch Axe mesmo né, é uma arma que eu treinei aí, eu achei muito bacana aí né, vou te mostrar um pouco dela pra vocês, eu tô com o Attack Charm, Rockstead Mantle, eu tô com esse set aqui galera, com Anja Red Gear com Attack Boost né, Hunter Armor também com Attack Boost, Engote com Defend Boost, Anja com mais ataque e mais um Engote ali com Critical Eye né, pra dar alguns ataques críticos, bom, vamos partir lá pra Quest, vamos ver se eu dou sorte aí caçando aí o Nerf gigante né, haha, vamos lá galera, esse bicho eu vi que ele é muito bruto, ele realmente, se você der um vacilo ali, ele finaliza mesmo né, ele tem uns golpes aí que você tem que ficar parado no chão ali pra poder se livrar, né, usar a invencibilidade né, então vamos lá. Primeiro eu vou pegar aqui galera, vou fazer aqui essa coisa que eu sempre pego, pego o Flash Pod e pego aqui o Demon Powder né, pra completar ali os Demon Powder que a gente leva né. Agora, vou pegar o Buff aqui, vou pegar o Buff aqui, vou pegar o Buff de ataque, cancelar ali uma açãozinha ali, vamos lá galera, vamos lá galera, vamos atrás do Nerf gigante. Deixa eu fazer aqui a sequência já, coloco aqui o Poison, deixar o Poison aí galera, vamos lá. Deixa o Demon Powder preparado, a gente vai descer e já vai utilizar o Demon Powder, que o Nerf gigante já tá ali embaixo né. Vamos lá, vamos usar aqui o de ataque, defesa, vou em direção aqui galera, vou utilizar esse sapinho que tá aqui ó, vamos tacar aqui uns Slinger aqui nele ó, perdi um pouco a visão dele. Ah, mas ele já tá envenenado já ó, não consegui bater no sapinho, vamos tentar de novo, peraí. Pronto, agora ele vai vir pra perto, vem, 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 ótimo, vamos lá. Começar aqui fazendo um combo no chip dele né. Ah, não, ele não ficou vermelho ali, eu não consegui subir no chip, mas estourei bem na cara, então tá ótimo. Agora tem que tomar muito cuidado que ele é muito bruto. E aí, o último, beleza, acabou a, acabou do Slinger né. Vamos lá, uma estratégia aqui galera. Ah, não pulou. Olha lá ó. Você queria tentar combate, nossa, ele tentou de uma forma diferente agora. Ah, esse golpe é um dos mais fáceis pra poder esquivar né, que ele pula por cima. Vamos ver se a gente consegue... Ah, não pulou de novo. Nossa, não sei o que me acertou ali, mas... Aí ó, esse é um dos ataques que ele tenta combar. Ele tava um pouco longe ali, deu tempo de sair fora né. Ah, fico impedindo de usar o HP. Vamos lá. Com paciência, vamos lá. É galera, eu tô procurando aqui... Ah, parece que não tem aqui... Ah, beleza, achei isso. Saí fora logo, senão ele vai tacar uns espinhos. Mano, esse bicho tá muito bruto. Ele é muito bruto né. Aí, finalmente consegui montar. Vamos lá. Ele já tá com os espinhos tudo preto ali ó. Os espinhos já tá tudo duro né. Mas como o Switch Axe no modo espada aí é uma arma que ela não rebate né. A pressão verde, então é uma boa vantagem. Aí. Agora ele tá cooperando. Ele não escorreu pra um dos cantos da tela ainda. Aí ó. Vamos roubar aqui mesmo. Nossa, que maravilha. Ele pegou ali um Paralise sem querer. Não era pra usar esse Paralise agora. Era pra usar depois. Vamos lá. Se eu consigo estourar. Aí, deu tempo ó. Eu levei na cara dele e ele já tá com o rabo ali ó. Tentando me acertar. Aí. Olha lá. O bicho é muito agressivo. Nossa senhora. Olha o meu HP. Eu morri. Nossa, não sei como eu não morri ali. Os dois bichos ainda... Me cercando ali né. Olha lá. Ele não deixa encher ó. Fui encher, ele passa e dá aquele tapinha. Vamos usar logo o Max Potion né. Deixa eu ver se eu consigo... Beleza. Conseguiu esquivar um pouco ali no meio. Tomei um dano. Virou a cara, tomou bem na cara. Muito cuidado aqui. Vamos ver se ele vai deixar eu... Olha lá, não pode ficar na frente, ele tá com esses espinhos e vai muita vida. Enchendo aqui o dano do mount né. Opa. Consegui escapar. Já volta. Enche mais o dano do mount. Nossa. Eu nem vi esse golpe saindo. Olha lá, peraí. Vamos ficar deitado aqui. De perto ali é muito arriscado eu tentar sair fora desse golpe. Olha lá. Cancelou ali minha posição. Opa. Esse golpe aqui é o golpe mais forte dele. Tem que me jogar ali. Do superman dive. Porque é o jeito galera. Opa. Gritou. Vai mudar de mapa. É quando ele dá esse cripto revoltado é tipo um paras. E ele pega e muda de mapa né galera. O nerf gigante ele costuma ir pra três áreas né. Essa daqui que a gente tá indo agora é a segunda área que ele vai. E tem mais uma antes dele poder dormir né. Espero que eu consiga dar bastante dano aí o suficiente. Pra gente poder ir pra área que ele vai dormir logo né. Vamos aumentar aqui o ataque e a defesa que já acabou né. Ele fica ali em cima da vida agora né. Não fica mais do lado ali do nome do Hunter. Fica ali em cima da vida. Bom. Fica embaixo também ali do. Do feel né. Pichax. Pera aí. Vamos lá. Nossa. Já montei. É por isso que eu tava buildando ali. Tava aumentando ali. Opa. Pera aí. Ficar pedindo pra apertar o R eu já mudo de lugar. Fico batendo em outro lugar. Ó. Pediu de novo eu mudo de nome. Tá meio agitado né galera. Mas eu não quero perder esse. Esse mount aí não. Pera aí. Sai fora. De volta de novo. E opa. Quase caí. Nossa. Mas eu perdi muito estamina ali. Vai voltar pra cabeça dele aqui. Ah. De novo. Vamos sair fora. Ele vai deixar não hein galera. Tô perdendo muito estamina. E de novo. Ah. A minha estamina acabou. O bicho não parou até eu cair. Ele tentando me acertar ali ó. Esperar um pouco. Beleza. Não consigo paralisar ele aqui. Nossa. Sério. Quase me acertou essa rabada. E. Tá. Usei todas as faquinhas. E não paralisou né. Mas fazer o que? Vamos lá. Vamos. Vamos acumular um dano aqui. Enquanto ele tá descansando. Nossa. Agora eu bati bastante ali ó. Vamos lá. Pra cima. Bate de lado. De lado. De lado. Conseguimos dar um. Um belo dano nele né. Aí. Aí. Consegui subir aqui na perna. Não deixou. De lado. Deu um grito já. Tipo. Sai daqui. Vai tentar de novo. Peraí. Não deu pra esquivar. Peraí. Deixa eu ficar quieto no chão. Agora ele fez diferente. Isso aqui vai tentar querer me combar quando eu levanto. Opa. Item errado. Nossa. Ele já veio com tudo ó. Acabei usando o item errado. Ele já veio com tudo. Nossa. Tem que tomar cuidado com esse golpe também. Que é muito forte. Nossa. Já? Ele tá muito, muito bruto. Nossa senhora. Peraí. Achei a vida. Por favor. Não concele. Nossa. Nossa senhora. Não. Deixa eu sair fora. Ele tá muito bruto. É aquela. Opa. Peraí. Tem que se jogar aqui. Tem que dar Superman Dive. Porque não ia dar pra fazer muita coisa. Deixa eu colocar aqui o Rock Stead Man. Ver se eu consigo pelo menos aí. Ignorar os gritos dele. Né? Dei sorte. Aquele não me acertou. Não me acertou ainda. Não acertou ainda. Será que eu peguei um padrão aqui? Não. Eu peguei um padrão. Ó. Rock Stead Man. Para, meu filho. Nossa senhora. Não é, minha vida. Eu não sei onde ele me acertou ali. Minha vida foi obliterada ali. Praticamente. Ó. Ele gritando. Vem pedir hoje de me curar. Ah. Tá saindo fora. Finalmente ele tá indo pra terceira área. Vamos se preparar aqui. Vamos lá. Eu acho que dá tempo, hein. Galera. De caçar ele. Eu joguei bastante aí. De Sweet Axe. Joguei online aí. Cacei ele várias vezes. Né? Com o pessoal de Sweet Axe. Acho que é a arma que eu achei. Que eu tô me divertindo mais. Aqui no Monster Hunter World. Né? A Charge Blade também tá muito bacana. Mas a Sweet Axe aqui eu gostei bastante de jogar com ela. Até eu treinei bastante aí com ela, né. Não masterizei a arma ainda. Que tem alguns golpes dela que eu não lembro como é que faz. Vamos lá. Delice Ataque. Defesa. Cinco minutos, galera. Cinco minutos pra poder caçar ele. Será que dá tempo? Vamos descobrir aí, né. Vamos ver. Vamos ver. Aproveitar aqui pra abusar das... Errei o... Não acredito. Olha o dano que ele já me tirou. Aí. Vou pegar abusar dessas rampinhas aqui. Opa, pode ir embora. Você queria tomar o golpe mais forte lá. Aqui. Agora eu usei o golpe certo. Beleza. Não, não, não. Nossa. Oi, já. Quase dei uma patada dele ali. Vamos guardar. Vamos tentar de novo. Nossa. Que belo combo. Dei ali uma no queixo. Já montou. Vou desistir ali um pouco branco, né. Se eu não me engano, quando ele está branco, ele está um pouco mais mole. Acho que é bem capaz que eu consiga quebrar aí se eu derrubar ele, né. Pera aí. Vou dar de área. Beleza. Vamos voltar para a cabeça. Tem que sair, porque ele bate a cabeça no lugar. Vamos voltar de novo. Tá aí. Pergunta de charge. Maravilha. Vamos lá, galera. Nossa. Já quebrou de primeira. Ele já tem o chip dele, né, que está inteiro ali. Beleza. Ah, eu explorei na cara dele e ele está mancando. Eu acho que a gente vai conseguir, hein, galera. Olha, ele está indo para o lugar que ele dorme. Vamos ver se eu consigo dar uns hits nele aqui, enquanto ele está tentando fugir. Não, 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 para, 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 para. Senão não dá tempo de alcançar ele para dar outro hit. Vamos lá, desliza. Desliza. Ele está cego, né, se ele vem me combar e muita pilantragem. Não, saiu fora para longe ainda. E aí, não fica quieto. Ih, não fica quieto. Nossa senhora. Tentando impedir eu de movimentar. Não, nada disso. Eu também me dive. Esse é o golpe mais forte dele, né. Se eu tomasse esse golpe, com certeza eu ia falecer aí, né. Agora sim ele está indo dormir. Ótima hora. Estou com bastante fio, né, ali do Switch Axe. Vamos lá, espera aí. Aí, Large Battle Ball. Lembrando que o monstro que toma o dano quando está dormindo, ele toma o dano dobrado, né. Vamos lá, enquanto bate por lá, a gente bate por aqui. Tá aí, galera. Finalmente consegui caçar o Nerd Gigante. Do Switch Axe eu já estou um pouco acostumado, né. Joguei várias vezes online aí. Estou gostando bastante aí do que eu estou vendo no World, galera. O Nerd Gigante é um monstro sensacional. Vamos ver a hora de enfrentar ele aí no modo normal, né. Eu acredito que ele vai ter um comportamento um pouco diferente, talvez um pouco mais de vida, né. Até porque isso aqui é 15 minutinhos de quest, né. Mas no geral aí é bem positivo mesmo. O jogo está muito bonito, a jogabilidade está muito boa. O Nerd Gigante aí, adorei enfrentar ele, galera. Não pude jogar tanto da beta, né, mas o pouco que eu pude jogar aí eu estou gostando muito aí, né. 13 minutos ali, ó. É um tempo bem razoável, né, na verdade. Lembrando que a gente só tem 15 minutos de quest, né, então foi bem em cima, na verdade, né, galera. Tá aí. Dia 26 aí está chegando, galera. Está pertinho aí. Eu estou gravando esse vídeo aqui a uma hora de terminar a beta, mais ou menos. Vou tentar gravar mais um outro. Nos vemos aí na próxima caça, Hunters. Falou! Fui! Fui!